Música Olá meninas, hoje nós vamos ensinar a fazer uma faxina muito bem feita na sua casa Primeiro passo, batam bastante os tapetes e fechem os olhos pra pôr a não entrar nos seus olhos Agora a gente tem que buscar o aspirador, o responsável pra sujar toda a sujeira Só da casa, da alma não Batam os chinelos para não sujar a casa Presta atenção como que eu piso torto E olha que eu usei sapatinho tropético, viu gente? Mais uma vez, olha como meu pé ficou fora do chinelo, gente Eu piso muito torto, meu Deus Essa é a hora que a gente vai ter que arrastar o sofá pra tirar a sujeirinha que a gente jogou com o pé Meu Deus, agora eu fiquei pensando como que a vassoura me via quando eu ia pegar ela Vaca de baral bateu na minha cara Que ótimo eu senti nesse momento, não podia brigar com ninguém porque a culpa foi minha A dancinha da faxina Gente, olha a minha mão, eu caí nessa hora real Agora é a coisa mais importante, jogue água para limpar toda a sujeira Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau